A TV Assembleia Legislativa da Bahia este ano traz um quadro especial em homenagem ao Dia dos Pais. O De Pai para Filho de hoje fala com o deputado Vitor Bonfim, filho do ex-parlamentar João Bonfim, que hoje ocupa uma vaga como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Deputado Vitor, como é que o senhor traz a experiência do seu pai, que é uma vasta experiência nessa casa por cinco mandatos consecutivos hoje para o seu parlamento? Bom, eu busco, como você bem colocou, tomar como exemplo os cinco mandatos que o conselheiro e ex-deputado João Bonfim teve nesta casa. Foram mandatos de dedicação exclusiva ao povo da Bahia, com um empenho para desempenhar um bom papel e conciliar, sobretudo, a parte gerencial do Legislativo com a parte política. O senhor é parlamentar ainda muito jovem e desde criança o senhor acompanha o mandato do seu pai. Hoje, como é que o senhor vê na sua família, no seu lar, essa diferença de parlamentar e pai? Sem dúvida nenhuma, há uma distinção clara entre a atividade familiar e a atividade política. Apesar de convivermos intensamente, a gente tem, no momento que nós estamos dentro de casa, essa separação, a gente procura conviver com harmonia, deixando um pouco os problemas da política de lado, sem levar para o ambiente familiar, obviamente, mas tratando e dando a importância que a política merece. Conselheiro, fale um pouco da sua experiência enquanto parlamentar nesta casa. Foram muitas experiências vividas nesta casa. Experiências que, somadas, puderam me proporcionar um trabalho de grandes resultados para a Bahia e também pessoalmente para mim. Ao assumir o meu primeiro mandato, tive aqui, naturalmente, alguns impactos em função da diferença de vida entre um bancário e um parlamentar. Isso era superado com a aproximação natural que a minha família sempre teve comigo. O deputado Vitor, desde bastante jovem, me acompanhou nas minhas andanças eleitorais e também nos trabalhos legislativos. E isso acabou, acho que, influenciando na sua decisão de também se tornar um parlamentar. Espero que os exemplos que aqui deixei possam servir para que eles também façam mandatos como eu. E sempre acompanhado, assistido pelo interesse do deputado Vitor Bonfim, como também dos outros dois que aqui você já citou, Guilherme e Bruno. Olhando naquela Câmara, eu quero que o senhor deixe uma mensagem especial para o Dia dos Pais. Olha, eu gostaria e desejaria que todos tivessem a oportunidade de ter uma família como a minha. Uma mãe amorosa, um pai atencioso, que se empenhou, se dedicou para que nós possamos ter uma vida boa, uma vida tranquila. Ela apoiou todas as decisões que nós tomamos e, sem dúvida nenhuma, meu pai, mais do que um exemplo de pai, é um exemplo de homem. É que eu procuro a cada dia me empenhar para não decepcionar as pessoas e, sobretudo, a ele. Eu sei que, como ele diz, as pessoas cobram de mim, mas também cobram dele, porque a oportunidade que tenho de estar na Assembleia Legislativa, apesar de ter sido vereador do trabalho que fiz em Guanabia, é, sobretudo, por conta do trabalho que ele desempenhou. Então, eu não posso deixar a desejar nem para o povo da Bahia, mas, sobretudo, deixar e fazer um mandato inferior ao que o deputado João Mofim fez.